Por trás de cada olhar, de cada lágrima, de cada sorriso, existe uma história e uma esperança. Vem aí, a Rosa dos Milagres. Um único erro, uma simples escolha, pode mudar o destino. Em cada história um desafio e uma esperança. Dia 11 de março estreia, a Rosa dos Milagres. A Rosa dos Milagres. Cada dia, uma história que vai surpreender você. E na estreia, grávida e sozinha, esta garota tomou uma difícil decisão. Eu não posso tomar conta dessa criança. Muito tempo depois, o destino prepara o encontro. Eu sou seu filho. Promessa de amor de uma mãe. Nenhuma razão justifica que uma mulher abandone um filho. Dia 11 e 15 para 7 da noite estreia, a Rosa dos Milagres. Cádiz. Cádiz.